Graças a Deus você pagou as entradas, Ivete. Ainda não recebi o salário desse mês. Eu sei que a fábrica não está bem das pernas, mas o senhor perfeito me deu um aumento. Hum, então você também deve ser muito eficiente. Não sabe como sou eficiente, Roseli. Veja, Roseli, não é o doutor Paulo que eu desfrutava da Gigi? Só faltava essa. Mas isso não fica assim, não. Toma. Doutor Paulo, posso saber o que faz com esse corrimão de todo mundo passa a mão? Acho que nosso lugar é aqui, nas cadeiras. Não, não, Marcia, Marcia, não é aí não, porque eu não tenho dinheiro para comprar aí. Então, eu comprei lá em cima. O que é? Mas eu, eu empuleirada aí nessa arquibancada. Marcia, Marcia, nós não semos ricos, Marcia. Ah, meu bem, mas nós somos chiques. Ai, perdão. Ai, eu aqui nesse galinheiro. Que dá não aproveitar as oportunidades. Mas, Marcia, mas o que é que você está falando que eu não estou gostando nem muito chiquitinho assim? Não, 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 não. Ah, lá. Ah, lá o colar que a primeira dama está usando. Ah, não é? Aquilo é joia. É, é joia de verdade mesmo. Mas, e eu não sei, viu? Se é joia, ou se não é joia. E depois, se botar um pedaço de vidro e estiver brilhando, tá bom. Nada de beijos e nem de pegar na minha mão. Sra. Itaúlga, vamos nos casar. Por que foge de mim? Peixoto. Delegado Peixoto, antes de nos casarmos, será que cumprir o que me prometeu? Mas eu já disse, eu faço o que quiser. Quero que arrume um carro grande e fechado. Um carro grande e fechado? Pra quê? Para transportar um quadro, um retrato. É só isso? É fácil. Eu arrumo a viatura da polícia. É só isso que a senhorita quer? Eu pensei que fosse uma coisa mais difícil. Transportar um retrato é fácil. Terá que transportar e depois pendurar numa certa parede. Eu tinha pensado, dona Carmen. A minha vida é uma cruz. Não tem ninguém pra levar eu pro circo. Daia, você é grande. Você não é criança pra ir no circo, Daia. Mas o Timóteo levou a Márcia. Todo mundo tá se ajeitando, menos eu, dona Carmen. Dona Carmen, Será que a minha cruz é essa de ficar sozinha? Escuta aí, Daia. Olha aqui. Cada um tem seu destino. Você tem que se conformar. Ai, dona Carmen. Eu queria tanto um par de cirola pra eu, pra eu lavar, dona Carmen. Que vida. Que vida, dona Carmen. Que vida, dona Carmen.